Música Stefan Kies é sócio-diretor da Roland Berger e fez uma apresentação aqui no simpósio da SAE sobre a competitividade da indústria nacional. Stefan, o que você enxerga, como que as medidas já anunciadas do regime automotivo impactaram a competitividade do país? Olha, os objetivos do novo regime são bem claros, são para restringir as importações e também para proteger a indústria brasileira. Mas a grande dúvida da indústria neste momento é como o novo regime será aplicado, quais são as medidas para controlar e monitorar as novas regulações e como permitir os novos investimentos planejados pelo Brasil. E estes três pontos ainda não são bem definidos. E você acredita que isso vai ser definido agora, neste segundo anúncio que está prometido para o mês de abril? O que você espera que venha por aí? Acho que é um assunto muito complexo. E o governo está tentando encontrar as soluções, como enderecer os três pontos. Mas provavelmente precisa, na minha opinião, precisa um pouquinho mais tempo para desenvolver uma estrutura muito clara que ajuda a indústria e dá mais segurança. E quais são as medidas que realmente teriam capacidade de resolver o problema, de estimular a indústria no longo prazo, como você citou no painel? No longo prazo, a indústria precisa mais competitividade para aumentar o nível da produção e defender as importações da fora. Por isso, os montadores e também os fornecedores precisam trabalhar na área da tecnologia para aumentar o conteúdo dos carros, para assegurar que os novos carros estão colocados nas plataformas globais, para introduzir mais inovação, inovação do produto e também inovação dos processos. E com esta inovação dos processos, para aumentar a produtividade e reduzir os custos da produção aqui no Brasil. Muito obrigada pela entrevista.